E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas, que traz hoje um unboxing super especial. Pessoal, eu não acredito, eu consegui um aparelho de LaserDisc, exatamente um reprodutor de LaserDisc original e de acordo com o vendedor ele estava funcionando, ele está funcionando. E vieram também alguns discos para testar, eu acho que tem filmes e shows também. E para quem não conhece esse formato, olha só o tamanho dessa maravilha. É praticamente o tamanho de um disco de vinil e se a gente for comparar com um CD ou DVD, olha só a diferença. E eu vou mostrar isso funcionando aqui para vocês. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outra novidade estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros LaserDisc maníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta O LaserDisc é um formato de vídeo doméstico e o primeiro meio de armazenamento de disco óptico comercial, inicialmente licenciado, vendido e comercializado como disco Vision nos Estados Unidos em 1978, apenas dois anos após o VHS e quatro anos antes do primeiro CD que tem suas bases na tecnologia do LaserDisc. Seu diâmetro normalmente mede 30 centímetros, ao contrário da maioria dos padrões de disco óptico, o LaserDisc não é totalmente digital e requer o uso de sinais de vídeo analógicos. Embora o formato era capaz de oferecer áudio e vídeo de melhor qualidade do que seus rivais de consumo, as fitas de vídeo VHS e Betamax. O formato nunca predominou na América do Norte. Foi muito mais popular no Japão e nas regiões mais ricas do sudoeste asiático, como Hong Kong, Singapura e Malásia. E era o meio de locação de vídeo predominante em Hong Kong durante a década de 1990. O primeiro título a ser lançado foi Tubarão de Steven Spielberg e o último foi Tokyo Riders em Hong Kong em 2001. Ele oferecia filmes, programas, musicais, infantis, assim como Betamax e o VHS, porém com a melhor qualidade de som e imagens disponíveis na época. Eu já tenho um LaserDisc aqui na minha coleção, que é essa versão de Homens de Preto, MIB. Que inclusive, pessoal, olha só como é que vem. Para quem não conhece, ele vem dois discos para um filme. E claro, quando a pessoa começa a assistir o filme, ela tem que trocar o lado e numa outra parte que avisar, tem que trocar de disco. Talvez seja isso, que não tenha vingado esse formato, além da opção de não poder gravar os filmes. E mais uma curiosidade, o LaserDisc veio dois anos antes do CD. Inclusive, a tecnologia do LaserDisc serviu como base para a criação do CD, que é totalmente digital. Já o LaserDisc não é um formato totalmente digital. E eu tenho esse filme aqui na minha coleção. E agora vamos fazer o unboxing do aparelho para reproduzir tudo isso. E vou mostrar para vocês as imagens. Vem comigo! Então vamos abrir essa caixa que mal coube aqui nesse pequeno cenário, nessa pequena mesa. Eu estou muito curioso, pessoal. Eu recebi faz um tempo e eu guardei aqui para a gente abrir juntos e sentir as mesmas emoções. Esse aparelho aqui, pessoal, ele foi muito popular no Japão. Aqui no Brasil não pegou mesmo. O videocassete reinou. Ganhou a batalha contra o Betamax. E o LaserDisc virou um formato assim muito, muito raro de ser encontrado. Inclusive, funcionando, pessoal. Então, eu estou muito curioso para saber como é que é a qualidade de imagem. Que diz, lógico, que o formato é melhor que o VHS, mas acredito que não seja como o DVD, lógico. Afinal, o DVD é uma tecnologia posterior. Então vamos abrir aqui. Conteúdo da caixa muito bem embalado, diga-se de passagem. O equipamento é grande, é um pouquinho pesado, se a gente for comparar com os consoles de hoje. Mas vamos lá. E olha só que interessante, pessoal. Inclui também um manual de instruções. Olha só o manual original da Pioneer. Olha só que interessante. Olha, está tudo em japonês. Bom, tem coisas aqui em inglês, graças a Deus, porque eu não entendo nada de japonês. Está aqui o manual, veio outro também, um manual, acho que de guia rápido, assim, de uso, né? Era muito comum ter um guia aqui. Vamos ver se ele é tão rápido assim. Mas exatamente, ele mostra aqui com detalhes os painéis, o painel, no caso, as conexões. Muito legal. Vocês podem ver que o aparelho está completíssimo. Veio com controle remoto, vieram os discos e ainda veio os manuais originais. Olha só que legal. Com certeza eu vou ter que ler para tirar todo o proveito dessa tecnologia. E vieram também alguns discos, como havia prometido no lote. Olha só que legal. Vamos começar com os discos. Olha só, isso aqui eu tenho já em DVD, mas aqui vou ver, lógico, curioso, pelo formato Laser Disque e o show da Madonna, musical da Madonna, com várias músicas clássicas. Parece muito, pessoal, olha, aqui parece muito um LP, mas pela espessura a gente vê que é uma coisa bem maior. E olha só o tamanho da criança. Veio no disco só. Vamos ver se veio algum encarte, alguma coisa. Não, não veio nada. Veio um saquinho para colocar o disco exatamente como um disco de vinil, pessoal. Inclusive eu até vou colocar aqueles plásticos de disco de vinil para proteger. Olha só que relíquia. Que coisa interessante, pessoal. Um disco só. Aqui o da Madonna. Muito legal. Agora, seguindo na nossa linha de, né, de pop, olha só que legal. Michael Jackson, álbum Dangerous. Eu tenho o LP desse, eu tenho também a versão em DVD e agora os curtas, né, os clipes aqui em Laser Disque. Eu vou colocar aqui atrás para vocês darem uma olhada as músicas que incluem aqui, no caso, os clipes, no caso. E ainda veio de acordo aqui com cenas de bastidores. Que legal. Vamos ver aqui, no caso, o discão. Olha só, pessoal. Veio um também com os dois lados. Olha só. Depois que termina o lado um, a pessoa tem que virar o disco para o lado dois. É, não é muito prático não. Mas, se quisesse qualidade de imagem e de som, é o que tinha na época, né, pessoal. O Laser Disque, naquela época, foi lá nos anos 80. A maior, a melhor coisa em termos de áudio e vídeo disponíveis no mercado. O próximo, tem que tirar um pó. Olha só, John Lennon, mais um disco. Um disco não, um show, deve ser. Video Collection. Seria a coletânea de vídeos de John Lennon. E aqui vou botar atrás, para vocês darem uma olhada. Podem pausar o vídeo para vocês verem as músicas. Eu não sei se isso já foi lançado em DVD. Ou, sei lá, talvez até no VHS. Não sei se foi lançado. Vamos novamente ver o discão. Então, está aqui o nosso querido Laser Disque, pessoal. Que curioso. Eu estou muito, muito curioso para ver como é que é a imagem desse aparelho. Como é que se navega. E olha só que, vamos ver aqui, acho que veio um encarte, alguma coisa. Ah, não, veio a capa personalizada aqui. CD vídeo, olha só que legal. É, o formato, olha só, muito curioso. E legal que vieram alguns discos. Mesmo assim, eu já tinha aquele do Homens de Preto. Mas é sempre bom ter mais outras coisas para a gente fazer uma comparação legal, para a gente fazer um teste legal de imagem e de som. O próximo aqui é da Myara Carry. Vou trocar esses plásticos aqui, que eu confesso que acho que eles são os lacres originais. Mas eu tenho aqui os de disco de vinil, que é do mesmo tamanho. Então, vai servir aqui para, vou até tirar aqui para vocês verem melhor. Ah, olha só que lindas essas capas. Olha, pessoal. As artes dessas capas é como arte de vinil, né? O tamanho, assim, impressiona. A qualidade da impressão também. Aqui a listagem de músicas. E aqui está ela reluzente, aqui tomando um banho de luz. Aqui. E vamos ver novamente o disco. Geralmente esses shows vêm um disco só, porque eles não têm longa duração. Eu não sei quantas horas cabem em cada lado. Mas é que está dizendo que tem 60 minutos isso aqui. Não sei se é o show todo, cada lado. Acho que o show todo está com 60 minutos. Inclusive, eu acho que já foi lançado isso aqui em DVD. Me parece que eu vi. E coloque aqui embaixo quem curte também o LaserDisc, quem tem na coleção. Inclusive, quem coleciona. Eu vou começar agora a minha coleção tardia de LaserDisc. Lógico, são todos importados. Não possuem áudio de dublagem. Não possuem legendas em português. Porque, como eu falei, esse formato não veio aqui para o Brasil. Deixa eu tirar esse plástico aqui, praticamente quase um unboxing, para vocês verem melhor. Esse aqui é bem... Esse aqui é bem... Ele tem uma espessura maior, que com certeza ele deve ser mais comprido. Olha só, do Genesis. E ele é um disco duplo, no caso. São dois discões aqui. Olha só que maravilha. Com quatro lados, ou três lados. São três lados. Um, dois, três. Vamos só confirmar aqui. É... Três lados, é. Muito legal. Olha só que tecnologia curiosa de se ver nos dias de agora. O tamanho desse... Dessa bolacha aqui, prateada, brilhante. Muito, muito, muito legal. Vamos seguindo aqui. Veio mais um... Mais um musical aqui. Hello. Não conheço isso aqui, pessoal. Standing in the Rain. As músicas parecem famosas, vamos ver o que é. Vamos ver o que é isso aqui. Quem conhece, coloque aqui embaixo, nos comentários. Vou tirar aqui dos plásticos, que eu vou trocar todos, para vocês verem melhor. Mesmo assim, brilho por causa das luzes. Todas as capas são num papel invernizado. Olha só que legal, pessoal. Nossa, olha só o formato. Laser disc. Comparando isso aqui com um CD ou um DVD, olha só a diferença do tamanho. Praticamente, o selo é do tamanho de um CD, pessoal. Olha só que legal esse tipo de formato. O próximo, e finalizando aqui os discos, é um da Tina Turner. Olha só que bonita que ela está nessa foto em preto e branco aqui da capa. Muito legal. Estou tirando os plásticos para vocês verem melhor. Olha só que show de bola, pessoal, esse tipo de material. E agora, lógico, eu vou começar a minha coleção de filmes do formato Laser Disc. Que provavelmente tem muita coisa que só tem em VHS, ou ainda nem em VHS foi lançado no Brasil. Agora, vamos para o equipamento. Olha só quanta coisa que veio aqui, cobrindo o equipamento. Olha só que legal. Vieram os cabos, esses cabos analógicos, né? A saída é analógica. E o controle remoto. Muito legal. Vamos ver. O aparelho da Pioneer são duas pilhas normais, para poder ter funcionalidades. O aparelho da Pioneer. Vamos agora tirar esse equipamento aqui da caixa, que eu quero mostrar para vocês o painel. E, lógico, ele funcionando. O equipamento veio completo. Seu painel oferece a operação total dos recursos do aparelho. E esse modelo, por ser dos anos 90, ele reproduz CD de áudio também. O controle remoto também é completo. Na parte traseira, as conexões analógicas de áudio e vídeo. São duas saídas de áudio estéreo, uma mono e duas de vídeo composto. Além da chave para a opção karaokê, onde a voz do cantor é reduzida ou suprimida para cantar por cima. Curiosamente, com essa saída Control, você poderia conectar a um televisor ou amplificador da Pioneer e utilizar o mesmo controle remoto para todos. Ao acionar a tecla LD, a bandeja maior abre. Tem caixas para vários tipos de laser disques ou CDVs, com múltiplos diâmetros. Ao acionar a tecla CDVs, uma bandeja menor abre sobre a maior, que permanece fechada. É muito legal esse mecanismo, pessoal. Mas como eu sou muito curioso, então eu resolvi abrir o aparelho e mostrar para vocês como é o funcionamento mecânico dessa maravilha tecnológica. O canhão de leitura é suspenso quando a bandeja se recolhe e a leitura começa. Ao acionar o stop, a imagem some da tela e o disco vai perdendo aceleração. Ao fechar novamente, o leitor vai procurando o disco e entra em stand-by caso não tenha. Com o CD, é a mesma coisa. Muito interessante o funcionamento disso tudo. E para os meus testes, o laser disque do filme MIB, Homens de Preto. Importado, lógico. Sem legendas. Inclusive, não há nada de elegenos nessa edição. Vou mostrar para vocês tudo em tempo real. Vou carregar o disco para vocês terem uma noção da velocidade de operação do equipamento. Você tem que apertar a tecla Play para sair da tela azul. Não existe menus como o de Blu-ray e o DVD. Reproduz direto o conteúdo do disco. E essa é a imagem capturada e sem nenhuma manipulação aqui na edição. Como ele não grava, teria como fazer uma cópia ou piratear? Antecipando futuros avanços na tecnologia, o espectador já é intimado pelo FBI ou até mesmo pela Interpol. E aí, quem vai querer se arriscar? E fiquei surpreso com a certificação THX na abertura. Imagina isso para a época. Não posso colocar aqui uma parte do filme porque o YouTube vai dar um strike no canal. Mas vou passando rapidamente os recursos disponíveis. No topo, à esquerda, aparece o capítulo e a minutagem. Na base, à direita, a trilha de áudio. Também mostra o tempo que resta de produção, o número total de capítulos e a duração do lado do disco. Quando dou o pause, a imagem se perde. Mas quando eu aciono novamente, continua no frame onde parou. Ao apertar em velocidade, ele mostra o padrão de velocidade em que o conteúdo foi gravado. No caso, CLV, que armazena até 60 minutos em cada lado. A maioria dos discos comercializados nos Estados Unidos está nesse formato. O curioso é que se acelerar ou voltar, a imagem fica parecendo uma fita VHS mesmo. E o som é totalmente cortado. Para ir para o próximo capítulo, há uma pequena pausa para o leitor pular, digamos assim, a faixa. Nesse disco, há uma trilha de áudio de comentários. Ao mudar de opções, varia entre digital e analógico. Esse ruído aqui é por causa dos cabos que eu usei para captura na placa. Agora, vou pular os capítulos em tempo real até o final desse lado do disco para vocês verem. E como mencionei, não posso deixar o áudio original do filme para não sair do YouTube o vídeo. Apenas vou usar para a ilustração dessa tecnologia e para você comparar com o DVD. E falando em DVD, eles colocaram na capa do filme os nomes dos capítulos para facilitar a identificação e a navegação, pois não tem menus de seleção de cenas ou capítulos. Apenas você pode pular ou voltar. Quando acaba o último capítulo, a tela fica preta. No visor do aparelho, mostra como o final do lado 1. Então, você tem que apertar o stop, o disco para de rodar, você ejeta o disco, vira o disco, a bandeja carrega para dentro novamente, você aperta o play, e ele carrega. E segue o filme de onde parou. Lembrando que quando acabar esse lado, você terá que fazer isso novamente, pois o terceiro e último lado está no disco 2. E aí E a contagem de capítulos segue a sequência. Alguns modelos mais avançados e mais caros conseguem ler os dois lados sem ejetar, mas mesmo assim tem que ter essa troca de discos. Será que isso mais a impossibilidade de gravação foram os responsáveis pelo fracasso do formato? Mas, se não grava, como eu falei, teria como copiar? Seria esse o fim da pirataria? Coloque aqui embaixo nos comentários. E o que vocês acharam dessa maravilha tecnológica que, infelizmente, não bombou aqui no Brasil? Coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive se vocês têm filmes também no LaserDisc, no formato LaserDisc. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros laser maníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!